Oita aqui? Bá! Eu sou do Guilherme. Bá! É, tá para poder? Oita aqui. Oita aqui? Meão. Meão. Oita aqui? Má! Ele é limpa. Ele já vai voar de mim. Limpa! Tá para ter... E tá? Oita aqui? E tá, aqui é. E tá aqui? E tá, aqui é. E tá aqui? Põe. E tá aqui? Ele é gruda. E tá aqui? E tá, gruda. E tá. Gudo. Oita aqui é? E tá, corre o gordo. Oita aqui é? E tá, aqui é. E tá, cu... E tá aqui, cu-cu. É! Cês? Cês?